Pode bater panela na janela porque tá começando mais um programa do Porchat! Sim, sim! Muito boa noite! Mas eu confesso que eu comecei errado. Olha que erro chamar esse de mais um programa do Porchat. Imagina, esse não é só mais um programa do Porchat. Eu já tô emocionado. Talvez esse seja o programa mais importante da minha vida. E por isso que hoje eu deixei de lado as notícias pra relembrar um episódio. Já estraguei o programa de 16 anos atrás. Eu escrevi um texto que eu não vou conseguir falar. Vou pensar em outra coisa. Pensar em minha avó de biquíni. Quando eu tinha 18 anos, tudo mudou pra mim. Eu tava fazendo faculdade de marketing. E o pessoal falou assim, Fábio, amanhã a gente vai lá no estúdio assistir o programa do Jô. Vamos? Eu falei, pô, vamos, claro. Sentei na plateia do estúdio gelado pra caramba. A gente ficou acompanhando a gravação. E na minha frente tava lá o Jô entrevistando as pessoas. E de repente me veio uma ideia. Eu falei, cara, peguei um pedaço de papel. Escrevi assim, gostaria de ter uma oportunidade de fazer uma apresentação rápida de um texto de minha autoria. Uma coisa que eu inventei ali, um texto cômico baseado nos normais. Que era um texto que eu já fazia pros amigos. Falei, ia ser engraçado fazer aqui no Jô. Aí eu criei força quando deu um intervalo na gravação. Eu correi pra direção dele, ele tava sentadinho no sofá. Eu entreguei o bilhete, dei um abraço e voltei pro meu lugar. Falei, o que será que vai acontecer? Qual não foi minha surpresa? Eu ver que ele não só leu o bilhete, como ele me chamou no palco pra fazer a cena. Eu lembro de verdade, eu lembro de cada detalhe até hoje. Da sensação de eu estar fazendo aquela cena e a plateia tava rindo. E o Bira tava rindo. E o Jô tava rindo. Eu lembro de ter saído do meu corpo e ter olhado aquela cena. E naquela hora eu descobri que era aquilo que eu queria fazer pra sempre. Foi ali que eu descobri. Fazer as pessoas rirem. Muita gente me pergunta se ali começou a minha carreira. Não. Ali começou a minha vida, de verdade. Gente, gente. Atenção aqui. A Kelly me entregou um bilhete aqui também. E é uma pessoa que disse o seguinte. Gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rápida apresentação de bongô no seu programa. José Eugênio Soares, é isso mesmo? Senhoras e senhores, Jô Soares. Olha. Você não sabe. O que é pra mim você estar aqui hoje? E pra mim? Porque realmente... A entrevista não vai ser o tempo todo assim não, tá? Eu vou conseguir perguntar. É só o começo. Mas é só porque realmente... Olhar lá atrás, 16 anos... O moleque não sabia o que iria da vida e de repente eu tô aqui hoje... ousando te entrevistar. Imagina. É muito... Eu queria te agradecer. Tem que agradecer. Aliás, eu quero dizer uma coisa. As pessoas têm o hábito de dizer, ah, eu lancei fulano. Eu é que fiz fulano. Ninguém faz ninguém. Ninguém lança ninguém. A única exceção que eu conheço é no seu caso. Pelo seguinte, porque você não tinha nada a ver com a profissão. Você era estudante, você tava estudando. Aí de repente eu disse assim, vai, faz. Eu não lancei. Eu dei apenas o espaço. E você tomou esse espaço e fez dele o que você é hoje. Então, ninguém lança ninguém. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, eu queria falar pro pessoal de casa que a gente até ia botar o Jô pra entrar. Deixa eu botar a canequeta aqui na mão. A gente ia botar o Jô pra sentar na plateia. O Jô falou, não posso porque me machuquei. Eu falei, o que é isso? O Jô machucou. E aí ele falou, machuquei o joelho remando. Já vamos sacanear. Eu falei, o Jô aqui, desculpe se fala, rapaz, me explica essa história. Eu faço fisioterapia todo dia. Faz parte dessa fisioterapia. Bicicleta, bike, que eu faço 40 minutos. E aí eu remo, um aparelho de remo igual. É igual o remo na lagoa, porque eu já cheguei, quando era moleque, a remar muito tempo em competição na lagoa. Então, quando eu sentei no aparelho, eu vi que era igual. Então, eu tenho que remar 1.500 a 3.000 metros. Eu me entusiasmei nessa sexta-feira e remei 4.500. Resultado, estropiei meu joelho aqui na parte de trás, né? Por causa do movimento. Aí entrei mancando aqui, eu digo, meu Deus do céu. Logo agora, eu entro parecendo que eu tenho 80 anos. Mas peraí, aliás, eu tenho 80 anos. É um detalhe apenas. É. Mas agora, você falou, 80 anos, 30 anos quase de talk show. 29, faltou um pra completar o álbum. Tá sentindo falta de estar na TV? Não. Não. Se eu sentisse falta, eu teria como continuar. O que eu acho é que eu cumpri uma meta. Foram 29, eu entrevistei, foram 15 mil entrevistas. Meu. Nossa senhora. Então, realmente, fazer o quê? Não é que eu adoro, eu adorava o meu trabalho, eu gosto. Eu adoro falar, adoro conversar. Eu estar aqui, pra mim, é um prazer inigualável. Porque eu estou com uma pessoa que eu gosto muito e que eu confio. Porque eu também não vou dar entrevista pra qualquer pessoa. Tem que ser alguém que, realmente, eu confie. Você, eu confio, porque é verdade. Obrigado, de novo. Sabe? Não perco o seu programa de segunda-feira. É verdade, também tem o papo de segunda. Mas a culpa é da Flavinha, que eu não posso deixar de ver. E você tem uma coisa que eu gosto muito, porque é um pouco a minha característica, que é o improviso. De repente, você pega uma coisinha e manda a brasa. Então, eu não sinto falta, eu não posso sentir falta depois de 29 anos e de 15 mil entrevistas. Eu tenho 400 entrevistas, já estou aqui recuando. Vamos parar esse ano, pra mim tá legal. Não. Não, não, vou continuar. Mas é porque, realmente, 15 mil... Ali, nesse bololô de 15 mil pessoas, teve de tudo. Teve gente boa que você entrevistou hoje. Já teve gente que você não quis entrevistar e falou, esse não vai no meu programa. Não. Todo mundo. Todo mundo vale uma entrevista, todo mundo. E eu acho que eu lancei uma coisa importante. Isso é uma coisa que, realmente, eu me ufano de ter lançado, que é o seguinte, o tratamento você. Ah, é verdade. Pra todo mundo. Porque, eu me lembro quando eu comecei o programa, eu entrevistei um economista que já estava com 90 anos, era assim, o papa dos economistas do Brasil, cujo nome agora, infelizmente, eu não lembro. Mas, enfim. E eu chamei ele de você. Quando eu cheguei em casa, o Otto Lara, que era muito meu amigo, o Otto Lara Rezende me ligou e falou, Jô, você não pode chamar o Bulhões. Você não pode chamar o Bulhões de você. sabe? Ele tem 90 anos. Você não pode fazer isso. Eu disse, não, mas você não é desrespeitoso, sabe? Sobretudo no Brasil, onde o tratamento você é dado pra separar condições sociais. Não é uma coisa de respeito. Você vai entrevistar um médico, você chama de senhor, você vai falar com a sensorista, é você. Enquanto que na França, que o tratamento é vu, é vu pra todo mundo. Então, eu estou chamando você pra todo mundo. Ele falou, olha, eu não sei se eu concordo. Aí, uma semana depois, eu entrevistei o Luiz Carlos Prestes. Chamei ele de você. Na primeira vez que eu falei, senador, você sabe... Ele deu uma olhada assim, mas aí seguiu, continuou, continuou, continuou. De repente, ele começou a falar da Olga, e ele falou uma coisa que ele nunca tinha dito, nem revelado, que eu sentia assim, olha, a Olga foi o grande amor da minha vida. O Luiz Carlos Prestes falar isso era uma coisa assim, de uma abertura, que só foi permitida porque eu chamava ele de você, e ele também me chamava de você. Então, a Olga foi o grande amor da vida dele, e tudo bem. E a entrevista, ele fez revelações assim, absolutamente inéditas. Aí, no dia seguinte, o Atulara me ligou de novo e falou, olha, você tem razão. Tem que chamar todo mundo de você mesmo. Isso é uma coisa que eu me orgulho de ter estabelecido. O tratamento, você, único, pra todo mundo. Sabe? Todo mundo é igual, né? Agora, você ficou chamando de você todo mundo, mas criando uma intimidade. Alguma entrevista te deu medo? Assim, ou você ficou muito nervoso, tipo eu agora? Tem um... Você tá nervoso? É mentira! Não, mas é... Ele tá mentindo. É, eu tô mentindo. É tudo falso. Ele tem, a gente criou já um lírio de intimidade, apesar de não se ver sempre. Mas é uma coisa que quando acontece, não se desfaz mais. Então, não tem... Você pode ter ficado nervoso no início. Mas já foi. Agora já passou. Mas alguma você ficou nervoso? Alguma você falou, ih, madeira. Não. Não. Todo mundo ia indo assim? É claro. E também uma coisa que você fez, e que eu acho que é certíssimo, e que eu sempre fiz, que é de colocar o teu convidado à tua direita. Que é um sinal, que a você saiba ou não, é um sinal de deferência. Pode ter sido até automático, não tem importância. É um sinal de deferência. Você coloca o teu convidado à direita. Isso eu acho maravilhoso. E essa importância eu sempre dei. Agora, ficar nervoso por uma entrevista, não. Inclusive pelo seguinte, quando eu fui, quando eu estriei, não havia nenhuma expectativa a respeito. Isso foi em 88? 88. Não havia a menor expectativa. Era uma coisa que eu fiz quando eu falei pro Silvio que eu iria, caso, eu só assinaria se eu pudesse fazer um programa de entrevista. Porque aí, te interrompendo, pra você continuar. Você tava na Globo, bem, dando quantos pontos de audiência? 60. 60 pontos de audiência. E aí, nem existe isso mais. E aí você fala pra Globo, obrigado pelo serviço, tô indo pro SBT. Você tem ido pra lá, foi dinheiro que te levou, por exemplo? Não, não foi, foi a possibilidade de fazer o programa que seria o programa que eu achava que era a continuidade da minha vida. Agora, quanto ao SBT, na época, o Silvio Santos, que é um maravilhosamente maluco, quando ele falou comigo no telefone, ele falou, a gente precisa ter uma conversa, que eu quero que você venha pra cá. Eu falei, bom, vamos conversar, não sei, quando é que você quer? Mas você não tava infeliz na Globo? Não, nem um pouco. Mas eu não tava, nada, nem um pouco infeliz. Mas eu queria fazer o programa de entrevista. E eles não acharam muita graça. Não tinha espaço. Aí, o seguinte, isso é que eu acho engraçado. Que é, na hora que eu falei isso pro Silvio, a gente precisa conversar. Não posso te falar nada agora. Primeiro, a gente tem que ter uma conversa. Ele falou, tá bom, botou no noticiário das sete da noite. João Soares, vem pro SBT. Foi um auê. Eu falei, então, é uma televisão que não tá morta. Ah. Porque se põe um anúncio desse no jornal e todo mundo, pá, chega em casa, tinha o Boni me ligando. Pô, Gotinho, como é que é isso? Eu acho, você já assinou? Eu digo, não, não sou louco. Eu vou aí conversar, então. Porque eles não acreditavam muito. Eu cheguei, tinha um pessoal reunido na sala. E tava o Magaldi, o Borghetti, um monte de gente. Aí tive uma conversa com o Boni. Ele pediu pra esperar, pra ver se resolvia. Eu falei, o problema não é dinheiro, Boni. O problema é que eu quero fazer o meu programa, que é o programa que eu vou fazer durante os próximos, pelo menos, dez anos. Ele falou, não tem espaço pra esse programa aqui. Com isso, eu sou obrigado a aceitar o convite do Silvio. E foi tudo limpo, terminei o contrato, tudo bonitinho. Quando acabou, o Silvio falou pra mim assim, mas você quer fazer um programa de entrevistas? Eu quero na linha do Mário Sérgio Conte, que faz há anos. E ele falou pra mim, é, mas ele quando tá de férias, ele vai pra Los Angeles e depois ele vai pro show. Las Vegas. É, em Las Vegas. Ele chega em Las Vegas e faz uma hora de show. Isso é o Johnny Carson, esse era... É, era o Johnny Carson. Faz uma hora de show. Eu falei, quantas vezes você já foi ao teatro me assistir fazendo duas horas? Ele falou, é, tá certo, então tá, vai fazer. E aí ele topou que eu fizesse. Mas exigiu que fosse diário. Ele que pediu pra ser diário? É. Ele que disse, sem ser diário não dá. Enfim. Tentando resumir uma história, que já não deu mais pra resumir, o que aconteceu foi isso. Eu tinha lido, aí não sei o quanto isso é verdade, que você ficou pensando muito quem seria o seu último entrevistado na Globo, Ai, quem seria, quem seria, em 2016. E eu tinha ouvido que você tinha convidado o Silvio Santos pra dar entrevista. Convidei várias vezes. E ele não dá entrevista? Não dá. E é cínico. Ele ainda fala, não. É. Eu encontrei uma cigana. É, encontrei uma cigana na Disney. E aí o que aconteceu é o seguinte. Ela me disse que no dia que eu der uma entrevista, eu morro no dia seguinte. Então você há de entender que eu não posso dar entrevista. Isso é mentira, né? Claro. Claro. Claro que é mentira. Porque antes dessa desculpa, ele já me deu outras. Porque não pode, porque se ele der pra mim, vai ter que dar entrevista pra todo mundo que ele recusou, inclusive gente muito amiga dele. Então ele não pode dar entrevista. Pra não ter esse problema, ele não dá entrevista pra ninguém. Quando eu parei agora na Globo, eu te vou tentar mais uma vez. Falei, Silvio, eu tô parando e seria lindo, já que você que possibilitou a existência desse programa durante 29 anos. Puxa, seria tão lindo terminar com você dando essa entrevista. Foi aí que ele me contou a história da cigana. Ele falou pro Jô, eu não posso, porque eu conheci uma cigana na Disney. E você falou, ô Silvio, eu não vou cair na tua e tal. Eu falei, você mudou a história então? Eu falei, não. Sempre o problema foi esse da cigana. Eu falei, a cigana é uma desculpa recente. Porque eu já te convidei na época que eu tava no SBT e também a desculpa era outra. Era que você se desse uma entrevista pra mim e ia ter que dar pra todo mundo. Mas agora era a cigana. Então, o da cigana não tem como convidar. É, porque essa pessoa morre. Ele morre no dia seguinte. Foi a única pessoa que recusou uma entrevista sua. Provavelmente, né? Foi. É, olha só. É a seu Silvio, né? Claro. Agora... A quem eu sou é eternamente grave. Que maravilhoso. Você, fazendo entrevista, era o único. Tudo bem, você tinha até a Marília Gabriela, era um programa de entrevista dela, mas não era um formato talk show, como era o Johnny Carson, por exemplo. Era outro esquema. Você durante... O Johnny Carson era criador. Nem foi o criador, né? É, foi antes dele, né? O criador foi um comediante chamado Steve Allen, comediante músico, que fez enquanto quis. Isso eu acho interessante. Porque ele fez o tempo que ele quis. E parou. Aí, quem passou a fazer foi um outro comediante chamado Jack Parr, que foi o cara que inventou o merchandising ao vivo. Que ele começou a fazer o seguinte. Ele estava entrevistando uma pessoa e dizia, você vai me desculpar? Eu não tive tempo de fazer a barba hoje de manhã. Então, enquanto a gente conversa, eu vou fazer a barba. E ele fazia a barba enquanto conversava. Era um merchandising. Ele inventou o merchandising. Olha que loucura. E a barba dizia, que interessante, você sabe que esse negócio aqui é maravilhoso. E ninguém entendendo o que esse homem faz a barba. É, Jack Parr. Fez também durante 20 anos, uma coisa assim. Parou quando quis também. Como o Letterman também parou, o David Letterman. E também o Johnny Carson. O Johnny Carson parou quando quis e anunciou na convenção da rede. Qual era? A rede qual era? A NBC? Era NBC ou ABC, né? Era NBC? NBC. Na convenção final, ele disse, olha, eu quero aproveitar para me despedir, já que estamos todos aqui. Todo mundo. Para dizer que esse é o meu último ano, né? Aí... Aquela coisa do... Você sabe o que é o... Não. Sabe o que é o Wala Wala Wala? A gente tem que ensinar coisa para esse menino. Tá vendo? Ensina tudo. O Wala 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 é o seguinte. Tem um extra-americano, um figurante, que é um inventor do Wala Wala de tribunal. Que é o seguinte. Quando tem um filme de julgamento, aí o cara diz assim, não, nesse dia ela estava fora da cidade. Aí os figurantes todos fazem Wala 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 Wala. Que é para dar a sensação de que rolou um murmúrio. Ele é que inventou Wala Wala Wala. Quer dizer, vamos falar, quando eu falar, ele está fora da cidade, vocês fazem Wala Wala Wala, tá? Vamos ver. Ele está fora da cidade. O pessoal gritou aqui ainda. Fez Wala Wala Wala. Parecia o personagem do Golias. Wala! Não, não. É bem baixinho. Tá? Vamos de novo. Ela estava fora da cidade. Não é perfeito? É maravilhoso. Mas você ficou 25 anos, praticamente, fazendo sozinho esse estilo de talk show. E, de repente, tem Danilo, aí vim eu, aí estava um bial, aí Tata Werneck. Começou a pular um monte de gentinha querendo fazer, um monte de gente tomando conta. Você achou isso? Porque hoje a gente tem uma proliferação de talk show. Claro que graças a você. Você esqueceu da Luciana Gimenez. É verdade. Ela já trabalhou até. Ela tem razão. Tem... Mas você... Me desculpa. Até... Me perdoa. Quem? Quem é? Quem é? Quem é? Me perdoa. Quem é? Quem é? Quem é? A Luciana Gimenez? Não, a Luciana Gimenez. Esse é o Paulo Vieira, que é o meu Louro José. Louro José. Olha... Tudo bom, Louro? É o Louro José. Ele é o... Cuidado que você pode ser processado por... O que você acha desse negócio do politicamente correto? Mudou. Eu? Ih, olha aí. Gostei. Eu acho duas coisas. Eu acho que tem um lado bom, porque obriga a gente a pensar antes de falar. Isso é ótimo. É sempre bom a gente pensar antes de falar. Mais um lado ruim, que você pode levar isso pra criação da piada. Quando você quer falar uma coisa e você pensa... Ai, será que eu posso falar sobre isso? E você começa a se auto-censurar e isso é muito ruim. Por isso que eu gosto do Marrom. Marcelo Marrom. É, que diz assim... Não, eu tô dizendo que eu pardo. Eu não sou pardo, eu não sou envelope. Sabe? Agora você, eu tô vendo que é um rapaz assim... Você é da onde? Tocantins. Toco o quê? Sou do Tocantins. O que que você faz lá em Tocantins? Sou do Tocantins. Por que que você veio pra cá? Então, calma. Então, vamos fazer o seguinte. O Pé da Letícia já foi entrevistado pelo Jô Soares. Eu já fui entrevistado pelo Jô Soares. O Paulo Vieira nunca foi entrevistado pelo Jô. E é o sonho da vida dele ser entrevistado. Você pode fazer um pocket entrevista com o Paulo Vieira? Posso, claro. Paulo, senta no sofá aqui com o Jô, por favor. Senta aqui. Introdução pro Paulo. Peraí. Peraí. Idiota, Fábio. Pra que que você fez isso? Aqui, Jô. Tem aquela peixinha pra você. Ah, não, Fábio. Por que que você fez isso? Peraí. Tá achando só eu que vou ficar emocionado aqui. Mas o que que é? Ele chora? É que eu sou... Me desculpa. Me desculpa. Um desse tamanho. Amém. Agora vai ter que ser engraçado. Parabéns. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Veio pra São Paulo. Foi. Sua mãe o que que achou dessa sua viagem pra cá? Minha mãe... O que que ela acha de você trabalhar com o Fábio? Ela não acha muita coisa, sabia? Minha família tem... Minha família tem... Eu acho que eles estão meio alheios a essa coisa da televisão. Não assistem. Não, eles até assistem. Mas assim, eu chego em casa e é a mesma coisa. Parece que tanto faz se eu vim fazer televisão ou se eu fui bater uma laje. Eu cheguei em casa e é a mesma coisa. Então, isso é legal. Queria mandar até um beijo pra família do Paulo, imagina. Beijo. Família, ó. Um beijo pra sua família. Mais isso aí. E é verdade que você... Isso tava programado? É sério? Tava. Ah, Fábio, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, cara. Quem é que é a pessoa mais maravilhosa do mundo? É o senhor, claro. O Fábio é segundo. O que é que eu sentei aqui pra ser humilhado dessa maneira? Vem cá. E o negócio dos bombeiros? Qual é a tua relação com o corpo de bombeiros de Tocantins? Eu... Eu fui... Eu desfilei em carro aberto. Por quê? Por quê? Porque eu ganhei o Faustão. Ganhei o... Por quê? Um prêmio lá, ganhei o Quem Chega Lá. E aí cheguei no Tocantins, ovacionário, aí teve carro de bombeiro. E aí eu fui contratado pela Globo. Eu juro por Deus, eu só aceitei... O Fábio me chamou pra ir pro Porta. E aí eu só aceitei pra Globo, porque eu falei assim, eu vou conseguir dar entrevista pro Jô. E aí não consegui ir lá. Mas você não pediu. Eu pedi. Não. Eu pedi, mas... Mas as pessoas erradas. Você pediu errado, né? Mas aquele moço que ficava na Porta, de preto, ele não era quem mandava? Acho que era o Segurança. Aí eu pedi tanto pra... Um ano. E ele dizia o que mentia pra você? Ah, ele falava vaza. E aí eu ia embora, era mais... Mas, meu Deus, que coisa incrível. Mas tá aí, olha. E você, a sua mãe, você acha que vai ficar contente vendo você? Minha mãe vai ficar bastante contente. Minha mãe é um pouco brava, mas ela vai... Ela... Eu vou até falar pra ela assistir hoje. Pede pra ela ver. E como era a sua vida lá em Tocantins? Minha vida era... Era... É ótima. Eu tive uma infância no interior, que é a vida normal de interior, né? Vida de... Mas você denunciou sua mãe por maus tratos. Meu Deus. Como é que é isso? A minha mãe... É... Minha mãe era... Era brava, né? E aí, na pré-escola, foi alguém lá... É... Falou assim... Gente, vocês conhecem alguma criança que apanha? Aí eu pensei... Eu. Vocês conhecem alguma criança que é obrigada a trabalhar em casa? Aí eu pensei... Eu. Vocês conhecem alguma criança que não... Que não só brinca? Eu falei... Gente, mas tá falando comigo. Porque aí eu falei... Então, agora tem quem defenda vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Entrou um ator. Eu. Eu. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai proteger vocês. Eu falei... Gente, isso é minha salvação. Anotei o número do Estatuto. Falei... É isso. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Minha mãe tava lavando louça. Aí ela falou assim... Vai tirar esse uniforme que você vai usar amanhã. Eu falei... Eu tiro se eu quiser. Sabe quando a coisa é tão absurda que a pessoa nem percebe? Ela só fez assim... Voltou. Aí foi me servir na mesa... Aí ela falou assim... E cuidado pra não derrubar suco. Porque essa toalha eu acabei de trocar. Eu fiz assim, ó. E aí caiu o copo. Minha mãe falou... Se você tá louco... Eu falei... Acabou a palhaçada nessa casa. Tinha sete anos. Acabou a palhaçada nessa casa. A senhora nunca mais vai triscar um dedo em mim. Porque agora eu tenho quem me defender. O estatuto da criança e do adolescente. Minha mãe falou assim... E eu vou denunciar a senhora ou só vai ser presa. Ela falou... Você vai o quê? Falei... Só vai ser presa. Você vai o quê? Falei... Eu vou denunciar a senhora. Quanto mais ela serra o dente, mais ferrado o senhor tá. Sabe assim? Aí ela falou... Você vai o quê? Eu falei... Não, mãe. Não vou mais, não. Aí ela falou... Vai. Eu falei... Não vou mais, não. Resumindo... Eu fui apanhando lá de casa até o orelhão mais próximo. Eu fui e ele ligou... Sua mãe? Minha mãe ligou e fez eu denunciar ela. Me denuncia! Falei... Moça, minha mãe tá me batendo. Fala que é muito! É muito! É muito! Dá o endereço de casa! Eu vou três... Deu o endereço de casa. Aí assim... Eu morei nessa casa... Sei lá... Doze anos. Estatuto da criança e do adolescente. Nada. Nunca foi lá... É por isso. Pra me defender. Foi nesse dia que eu perdi a fé no Estado. Nesse dia... Nesse dia... Paulo Vieira, minha gente! Essa foi a sua entrevista nos ossoórios. Parabéns. Parabéns a você, tá? Conversei aqui com o Paulo Vieira. Que tem que entender que, na verdade, o estatuto da criança... Tem muita criança que chama de... Estaduro pra criança. É verdade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Pronto! Boa! Boa! Agora, da minha peça a gente não vai falar nada. É agora, é a hora. Gostei. É a hora boa de falar da peça. Passou a hora, passou o tempo, aí... O Gordo falou muito. Tira essa p... A noite de 16 de janeiro é o nome da peça e o dia que o João nasceu. É. Mas o fantástico não é isso. É que a peça foi escrita em 1934 por uma louca, uma mulher que é considerada... Pra você ter uma ideia da minha vastíssima ignorância. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Ela é, assim, um ícone dos banqueiros, dos profissionais liberais, das pessoas com dinheiro, porque ela acha o seguinte, que a pessoa tem que pensar primeiro nela e depois, sim, vai tratar de cuidar dos outros. Senão, você não consegue fazer o bem pra ninguém. Então, a peça se passa num tribunal onde os jurados são compostos pela plateia. É a história de um mega especulador. Se fosse hoje, seria alguém da Odebrecht ou algo similar. Qualquer coincidência é mera... Verdade. É. Qualquer semelhança é mera coincidência. Enfim, e esse homem, que é um mega especulador, é assassinado ou se suicida. Não se sabe. Foi também o que me fascinou. É escolhido na hora, assim, você... O juiz... Eu resolvi fazer o juiz. Você atua também. Atua, mas é um papel que não quer dizer nada. Não, é verdade. É um papel mínimo. Por que que eu resolvi fazer? Porque tem um martelo. Um martelo... Tem uma tênis americana chamada Anne Lebovitz, que ela raras vezes... Ela é muito mais escritora do que a fez. Mas ela diz que quando ela é convidada pelo Law and Order, pra fazer a juíza... Estica o braço. Esse braço aqui tá ruim. Isso. Não pode andar... Pra fazer a juíza... Ela aceita porque não tem nada mais poderoso do que o martelo. É uma... E é verdade. A pessoa fala lá... Não, eu queria saber... Pá! Não queria saber nada. Mentira. Eu tenho um amigo que falou que queria ser rei só pra usar uma capa. Pra ele estar aqui e falar assim... Vamos fazer... E ir embora com a capa, que também dá um poder ter uma capa. Mas você sabe que o juiz também tem capa. Olha, é verdade. Claro. Olha eu. Ele entra com a capa... E o martelo. E o martelo. Gente, ele é autógrafo, né? Pá! Aceito. Pá, pá, pá! Cada martelo vai ser amplificado. O som. E você tá intimado pra ser jurado. Com toda a certeza. Vai ser jurado. Tem um convite lindo... São 12 jurados. É uma intimação. E você tá intimado pra estreia. Não pegue compromissos para o dia 5 de maio. Que é um sábado. Estreia em qual teatro? Teatro Tuca. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas olha, a peça é fascinante. É fascinante. Eu não... O meu papel não existe. É mínimo. Eu não subo num palco ao lado de outros atores. Puta, 30 anos, sei lá. Porque depois eu passei a fazer só espetáculos solo, né? Dirigiu muito. Todos os homens... É. Aí passei a dirigir e fiz Vivo Gordo Abaixo do Regime. Todos Amam Um Homem Gordo. Um Gordoidão no País da Inflação. Um Gordo em Concerto, que foi quando eu caí de moto. Tive que... É. Enfim, oito. Oito espetáculos. Aí eu vou voltar pelo seguinte. Tem um elenco de 15 pessoas. Eu quero voltar a criar uma coisa que o meu amigo Fagundi chegou a criar. Que é um teatro de repertório. Então, eu tô lá pra mostrar que eu faço parte daquela trupe. Gostou. O papel não existe. O papel é mínimo, mas é um papel de juiz. Porra, juiz é juiz. Pá! Mas a cada dia o veredito pode mudar? Claro, tem dois finais. A peça tem dois finais. Depende dos jurados. Se ela é considerada inocente, é um final. Se ela for considerada culpada, o final é outro. Mas você não fica com medo de botar o público pra desse dia? Ainda mais nesse momento polarizado, de que é ódio. E o outro fala, bandido morto. O outro fala, não é nada disso. Porque agora tá todo mundo muito extremado. Você acha? Por isso que é bom. Ah! Por isso é que é genial. Porque você vai ter... Vai dar pra você... Eu vou anotar, inclusive, cada dia qual foi o resultado do julgamento. Porque aí vai dar pra você ver como é que o público vai estar se comportando de uma maneira geral. Porque é claro que quem vai estar sendo julgado ali, aquele personagem pode ser um... Pode... Ele me lembra muito o Odebrecht ou me lembra muito aquele da carne, do bife. Do Joesley Batista. É. Na JBS. Puta, que devia usar aquilo no olho. De tanto que dá uma porrada nele. Pra ver se ele aprende aquele bife que se põe assim. Enfim. Eu acho que a peça é o momento ideal. A peça foi escrita em 34 e você vê que a situação... Aqui tá igual. A peça fica sexta, sábado e domingo. Isso. Até quando? Em princípio até dezembro, se der. Que loucura. Até o final do ano. Mas não pode dizer isso. Que daí a pessoa fala assim... Ah, então deixa pra ver em outubro. É durante um mês. Isso. Aí a pessoa... Então tem que ver. Devido a grande sucesso vai até julho. Depois de sucesso vai indo... Não, eu acho que na realidade não é até o fim do ano não. É até julho mesmo. Olha isso. Boa. Não sei. Já colocando a tática em prática rapidamente. É isso que é bom. Mas já que eu homenagei o Paulo aqui e você entrevistando ele, eu queria também homenagear a nossa banda. Você pode ir junto com a banda tocando um bongo? Posso, se você quiser. Pode ser. Ela tá aqui. Tem. A gente já preparou pra você pra imortalizar o Pedra Letícia nisso. Peraí, deixa eu ir aí pra segurar pra você. Fica aqui. Vem aqui. Por quê? Um pezinho até no seu pé. Nossa! Esse é dos pesados. Esse é. Ah, vai assim mesmo. Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Boa, maravilhoso. Nos últimos anos do programa do Jô, tinha aquele momento sensacional que eram as meninas do Jô, que era bárbaro aquilo. Eu fiquei pensando se aquilo também não dava um programa, porque é tão legal. A única coisa que eu sinto falta, você perguntou se você não sente falta? Não. A única coisa que eu sinto falta é o Meninas. Ah, olha aí. Era muito legal. Foi uma boa ideia, uma grande sacada. Mas ali vocês falavam muito de política. Tinha um martelo. Vocês falavam muito de política. Tinha um martelo. Agora eu entendi. Vocês falavam muito de política. E os seus quadros de humor lá atrás, eles falavam muito de política. Você ligava para o general e falava. Essa necessidade... Você acha que o comediante ou o ator ou o artista tem que ser político? Tem que falar de política? Não, não necessariamente. Só que é um assunto... Você está falando de política o tempo todo. Mesmo quando não está, você está. Desculpe eu voltar a falar, eu estou aqui na Record, mas vou voltar a me referir ao programa de segunda, que é um programa altamente político, sem necessariamente falar em política. Eu vi vocês falando da Copa do Mundo. Verdade. Não tem nada de política. Tem tudo de política. Qualquer assunto que é abordado é político, porque o homem é um ser político. Isso não fui eu que disse, mas é. E o humor, o humorista, não está isento disso. Por isso é que eu acho esse negócio do politicamente correto uma bobagem que não tem tamanho. Sobretudo porque esse momento, politicamente correto, hoje é um, amanhã será outro. Depois da manhã será outro, sabe? Eu vi o Oscar, você viu o Oscar? Assistia. Qual era o tema do Oscar, você lembra? O tema era... Eu não vou lembrar. Era o Me Too, era falando das mulheres, né? Etc, dos casais, tipo andrógenos, tipo... Tinha até um tema, eu não me lembro agora o nome, mas o Oscar sempre tem... Eles falam de um tema. Então eles falavam de casais, tipo homem casado com homem, mulher com mulher, os andrógenos... Trans. Os trans. A atriz que ganhou o Oscar, inclusive, do filme, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro chileno era uma trans. É. E o tema era isso, sobre casais ou situações, tem até um nome, mas eu não me lembro agora, mas enfim, de coisas diferentes. No entanto, não tinha nenhum casal que hoje em dia é dos mais diferentes, que é um homem com mulher. Não tinha. Porque é difícil. Isso, hoje em dia, vai acabar chamando mais atenção. Aliás, o Drauzio Varela tem uma frase genial. Ele fala, se o seu vizinho é casado com um homem e isso te incomoda, se a sua vizinha do outro lado é casada com uma mulher e isso te incomoda, procura um médico que você é que está muito doente. E é verdade. A Upe Goldberg falou uma coisa que é ótica, ela fala assim, se você é contra o casamento gay, não case com um. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso perfeito. Mas você, falando em política, você entrevistou vários políticos, mas teve uma entrevista sua recente que você entrevistou a Dilma e você foi muito criticado. Nossa, pintaram na porta da minha casa, morra Jô Soares. Mas aí eu resolvi não concordar. Então, quer dizer, primeiro que é o seguinte, sempre vou entrevistar um presidente da república. Claro. É minha obrigação. Agora, fiz todas as perguntas que todo mundo queria fazer. Você não achou que você foi chapa branca? Não, é que eu não debati. Eu não entrei em debate. Eu fiz a pergunta que todos queriam fazer. Você mentiu quando não sei o quê. Aí ela falou e aí eu não debati. Mas é porque não... Fui para a próxima pergunta. Próxima pergunta é a respeito de não sei o quê. Ficaram loucos na vida porque eu não entrei em debate com a presidente. Mas não era a minha função. Não era essa. Isso que eu ia perguntar. Não é a sua função como entrevistador cutucar ou com a presidente você achou que seria indelicado? Não, eu acho que como entrevistador eu tenho a obrigação de fazer todas as perguntas as mais incômodas possíveis, que foi o que eu fiz. Mas aí eu não posso parar para ficar debatendo se ela tinha razão ou não. Porque na hora que eu começo a debater, eu tomo partido. E você achava que ela tinha razão? Não, eu achava, eu achava, em primeiro lugar, eu acho um absurdo ela ter concorrido. Aliás, eu acho que o próprio Lula, pelo que eu sei, é o tal negócio que entra no terreno do sabe como, não sei. Eu presumo o seguinte, que o combinado era Dilma concorrer uma vez e depois passar de volta a bola para o Lula. Mas estava tão gostoso que ela não passou. Eu também não passaria. Está tudo dando, está funcionando. Não, eu fui, tem direito a ficar mais quatro anos. Ah, então eu vou ficar. Não, mas foi combinado. Ah, foi combinado, mas não foi mais. Eu vou ficar. E ficou a mais, né? Agora, acho que o Lula, para mim, aí é uma opinião pessoal, não é nem de artista, uma opinião de brasileiro. O Lula me decepcionou. Só isso. Acho que ele decepcionou muitos brasileiros. Petistas ou não. Eu vou te contar o seguinte. Eu fiz a última entrevista com ele, a última entrevista que eu fiz com o Lula foi na véspera das eleições, quando eu entrevistei todos os candidatos. Quem melhor falou sobre cultura foi ele. Olha aí. Aí, depois de eleito, primeira manifestação cultural que ele foi, ele dormiu. Depois, ele foi na inauguração da Feira do Livro e falou que ler é como andar na esteira. É muito chato, mas tem que fazer. Mas não interessa. Foi quem melhor falou. Eu fiquei impressionadíssimo. Aí, eu cheguei em casa, uma e meia da manhã, toco o telefone, era o Lula, para dizer, olha, eu estou te ligando porque... Ele estava com o Duda Mendonça. Estou te ligando porque essa entrevista vai me dar sorte. Porque é a décima terceira entrevista que você está fazendo comigo. E o número 13, você sabe, é o número do PT, é o número do partido. Isso vai me dar muita sorte. Então, muito obrigado. Era uma e meia da manhã e ele me ligou para agradecer a entrevista. Uma pessoa que eu entrevistei 13 vezes é porque eu acreditava em alguma coisa. 13 vezes. O Aloysio Mercadante foi meu amigo de me convidar para jantar na casa dele. Quando eu me separei da Flavinha, ele disse, eu queria que você se sentisse em um ambiente familiar, não ficasse tão, sabe, você conta comigo. A gente, quando eu ganhei um prêmio da Istoé, de personalidade do ano, um prêmio da revista Istoé, de uma delas, e aí teve uma homenagem para entregar o prêmio e eu sentei na mesa com o Mercadante, com o Zé Dirceu. Eita! É, bom, e com o... Oh, meu Deus. Genuíno? O Zé Genuíno. Genuíno. Zé Genuíno. Mas era formação de quadrilha? Quase. O Zé Genuíno, aliás, o Zé Genuíno e o Mercadante, a gente saía muito para jantar. A gente era amigo de sair. Bom, aí nesse dia tem uma coisa até engraçada, que o Zé Genuíno de vez em quando levantava, saía e voltava. Levantava, saía e voltava. Eu falei, o que é que você faz? Não, partido pequeno tem que aparecer. Então, cada vez que chega uma televisão diferente, eu levanto e finjo que estou chegando. Aí me entrevista. Que ótima tarde. Então, não pode dizer o nível de intimidade que havia entre nós. Agora, você vai dizer, você era petista? Não, eu nunca tive... Eu acho que o artista tem que ser anarquista, ele não pode ter filiação política nenhuma. Ele tem que estar pronto para criticar todas. Comediante, então, tem que bater em todo mundo. Claro, claro, senão fica uma loucura. Agora, eu não tenho nada contra. Apenas a minha posição é de anarquista. Sim. Olha aí, tem um cara que já quer me bater. Você falou que, às vezes, como entrevistado, você faz as perguntas e, às vezes, perguntas incômodas. Queria te fazer uma pergunta sobre as críticas. Você, como qualquer pessoa, tem pessoas que amo, muitas, e algumas que criticavam. E falavam coisas sobre você, por exemplo, ah, o Jô, às vezes, interrompia o cara. Às vezes, o Jô queria falar mais que o entrevistado. Você já ouviu esse tipo de coisa? Uhul. Ah, o Jô é muito culto, muito inteligente. E, às vezes, ele quer mostrar que ele é culto, inteligente. Então, ele fala. Isso te pegava em algum lugar? Pegava, claro. Você concorda ou não? Eu não sei se eu concordo ou não, mas eu chorava muito. Chorar é exagero. Sei. Mas, qualquer, quem disser que uma crítica não incomoda, é mentira. Crítica incomoda. Eu vou ter que beber mais água da boca seca. Vai, sempre, claro. Não é possível um artista dizer que a crítica não incomoda. Ah, tem mais água aí, até. Trouxe água nova da Suíça para o senhor. Essa envelheceu, já pegou muito água aqui desse estúdio. Dá um beijo aqui. A crítica incomoda. Sobre tudo que você acha que todo mundo leu. Ah. Você tem a impressão que está todo mundo no viaduto do chá comentando. Você viu o que falaram aqui? Disseram que ele falou mais do que o entrevistado. Puta, olha só. Você pensa que o mundo leu aquilo e que está com ódio de você. O que não é verdade. Mas incomoda. A crítica incomodou pessoas como Frank Sinatra. Sabe? Como Horowitz. Eu vi uma senhora, depois do espetáculo, um concerto do Horowitz. Um dos maiores músicos de todos os tempos. Foi lá e disse assim, o senhor por acaso leu o que o fulano falou sobre o senhor, que o senhor na execução de tal coisa, o senhor demorou muito a fechar tal acorde? Ele falou, eu li, claro que eu li. E o que o senhor achou? Fiquei com pena dele. Porque só ele é que achou isso. Ele deve ter sofrido tanto. Mas claro que lê, o cara você lê, porque tem sempre um filho da p*** que vem mostrar pra você. Você viu que falaram de você, sempre tem alguém. Por isso que o rei, o que o rei fazia? Mandava cortar a cabeça de quem trazia a notícia. O cara diz assim, perdemos a batalha, majestade. É, corta a cabeça. Claro, evidente. E não deixa de ter uma certa razão, porque tem gente que tem prazer de te dar esse tipo de notícia. Você já recebeu alguma notícia assim, de falar? Já, já. Pois é, não dá vontade de cortar a cabeça de quem falou? Dá vontade. É claro, poxa. A gente estava falando do politicamente correto, você estava falando disso, mas na sua biografia, que está aqui, ó, o livro de Jô. Nossa. Olha que maravilha. Vai sair o segundo agora em novembro. Isso que eu queria saber, em novembro. Esse é só o volume 1, que fala da vida pré-televisão. É... E aí... Essa água, ela é envenenada. Paulo Vieira, o que é isso? Seu monstro! Peguem ele, tiras! Você... É mentira, é mentira. Eu não resisti. Mas o que eu ia dizer desse livro, que eu me deliciei com ele, inclusive, é que aqui você fala muito da ditadura, da época da ditadura que você viveu. Que horror. Que horror. Eu perguntei para o Chico Anísio, falei, é muito difícil fazer um humor hoje com politicamente correto. Ele falou, difícil era fazer na ditadura, meu filho. Que eu tinha que fazer para cinco censores o meu show, para ver se eles autorizavam ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque começou a voltar esse papo de volta à ditadura. E pessoas, e jovens, e até gente antiga falando, ah, não, lá que era bom. E aqui, ó, ainda bem, graças a Deus, você critica bastante a ditadura. Eu queria entender um pouco como foi a sua ligação com a ditadura. Você foi censurado, por exemplo? Eu fui muito censurado. Passei um dia inteiro no DOPSA. Cheguei lá de tarde, fiquei até o final da noite, explicando, me explicando que eu não era comunista, da época eu abriguei o Mário Schembert, que era, o Mário Schembert foi um dos maiores cientistas do mundo, considerado, eu vi, ele ficou três meses, dois ou três meses na minha casa, escondido. Ele me mostrou cartas do Einstein, dizendo que ele, que ele, o Mário Schembert, era um dos herdeiros dele, considero você um dos meus herdeiros. E perseguido pela ditadura. Perseguido pela ditadura. E aí um dia ele resolveu que ele queria pintar o cabelo para poder sair na rua. E com quem eu era casado na época, Tereza, Terezinha Austregésio, é que estaria encarregada de pintar o cabelo dele. Eu disse assim, não, não vai, você não vai pintar o cabelo, porque vão te reconhecer de qualquer maneira, você, de cabelo ruivo, vão dizer, ih, além de comunista ele é viado. Não vai pintar o cabelo. Agora, isso não é nada. O que tem é você chegar em casa, em um muro da tua casa, está todo escrito CCC, que era combate, comando de combate aos comunistas. Era um horror, era um horror. Show do Chico Anísio, eu dirigi um. Eu dirigi um. E a gente tinha que driblar a censura, sabe? Tinha que inventar coisas que fosse como se você estivesse falando de outra coisa. Na televisão, tinha um personagem que se chamava Gandola. Que onde ele chegava e se apresentava e dizia, quem me mandou aqui foi o Gandola? Quem me mandou aqui foi o Gandola. E ele falava e revirava os olhos. Não, eu vou conseguir um emprego, para o senhor ter um emprego aqui de faxineiro. Ele dizia, o senhor não está entendendo. Quem me mandou aqui foi o Gandola. Ah, o Gandola, claro não. Então, não é faxineiro, claro que não. O senhor vai trabalhar aqui como porteiro. O senhor ainda não entendeu. Quem me mandou foi o Gandola. Ah, o Gandola, claro não. Então, o senhor vai ser diretor aqui. Depois de um ano e meio que o personagem estava no ar, descobriu que Gandola é o nome de uma túnica militar. Aí proibiram. Um ano e meio depois. Porra, está falando. É o Gandola, é uma túnica. Isso quer dizer que é um general que mandou. Aí proibiram. Depois de um ano e meio. Já tinha dado o recado. Aí eu mudei o nome para Bochecha. Quem me mandou foi o Bochecha. E é o Armando Falcão que mandou. Porque era o apelido? Não, porque achavam que ele tinha Bochecha. Não adianta, sabe? Mas era um terror. Você tem que fazer uma peça para uma pessoa que está sentada lá assim. E anotando as coisas. É. O primeiro show que eu fiz, solo, fechava com um número, com a palavra bunda. Em que eu dividia a plateia. Metade dizia bom, a outra dizia dá. Quando eu vim estrear em São Paulo, a mulher de um coronel se sentiu ofendida e mandou proibir. E era o fecho do show. Eu podia fazer sem, mas aquilo já tinha ocorrido, que fazia parte e tal, não sei o quê. Aí eu digo, não pode fazer. Vamos para Brasília. Vamos falar com o censor-chefe, que graças a Deus era um cara esclarecido. Chamado, tenho que dar um nome porque era realmente um cara que ajudou. Chamado Wilson Aguiar. E o filho é escritor. Wilson Aguiar, filho. Aí eu fui com o Johnny Ebert, que foi quem tinha me cedido o teatro. Ele estava com o teatro na época. Ele falou, não, vamos lá, vamos para Brasília. Chegamos em Brasília, na hora que nós entramos no prédio da Polícia Federal, para falar com o Wilson Aguiar, disse assim, olha, ele não está. Ele foi inaugurar um departamento lá na capital, lá em Goiânia. Eu disse, puta, mas então a gente veio até aqui para nada? Vamos para Goiânia. Aí o Johnny Ebert falou, vamos alugar um teco-teco, porque não tinha jatinho, né? Aí era um teco-teco, monomotor. Eu, gordo, paca na época, esmagado, esmagando o Johnny Ebert. E fomos em direção à Goiânia. Quando a gente, voando baixo, né, que é teco-teco, voando baixo. Quando a gente estava dizendo, Johnny, olha a estrada. Na estrada vinha uma comitiva voltando. Falei, puta, é ele voltando. Aí a gente chegou, quando chegou em Goiânia, foi no prédio. Diz assim, vocês perderam, eles acabaram de sair daqui. Então vamos voltar. Voltamos e ficamos esperando ele chegar. Sentadinho aqui, quando ele chegou, tinha um general junto com ele. E o general, mostrando a sua imensa educação, ao passar por mim, falou, que cagada você aprontou, hein, cara? Isso era um general. Eu falei, é, pois é, general, estamos vendo o que a gente faz. Aí falei com o Wilson, a galera disse assim, não, não tem problema, faz o seguinte. Senta naquela máquina ali de escrever e escreve, pega o número e escreve um monte de outras coisas no número. Um monte de bobagem, de palavrão. Aí eu sentei e enfiei dentro do número um monte de palavrão, de besteira. Enfim, fiz uma coisa horrorosa dentro do texto. Aí entreguei para o Wilson, disse, está pronto? Eu falei, está. Ele pegou aquilo tudo que eu tinha escrito naquela hora e aquele trecho ele botou. Cortado, cortado, carimbado, censurado, censurado, censurado. Censurou aquilo e aí o número ficou como era. E aí disse assim, liberado com corte. Aí voltamos para São Paulo, chegamos na porta do teatro, na hora de começar, estava a menina da censura, que estava aflita com aquele corte, com aquele absurdo, torcendo, torcendo pela gente, com a peça embaixo do braço. Conseguiram? Conseguiram? Está aqui, liberado com cortes. Mas como, não, mas os cortes foram os que eu escrevi hoje. E aí o número passou. Você vê as artimanhas. Que tinham que ser figas. E esse sujeito era a favor. Ele fez isso para me proteger. Claro. Você vê. E ao mesmo tempo tinha outros censores, que eram terríveis, né? Cortavam. Não teve um cara que perguntou para o Mário Schembe, pegou o livro dele do Platão, Diálogos de Platão, e ficou preso porque ele não dizia Diálogos de Platão com quem. Realmente ficou complicado. E é mais puxado, né, João? Eu soube que você que falou para o Gil e para o Caetano que eles iam ser perseguidos. Eu estava na sala do Paulinho de Carvalho, porque nós todos éramos contratados pela Record na época. Golias, Zelone, Caetano, Gil, Elis, Regina. Todo mundo fazia parte do elenco da Record. Da Record. Aqui, comecei aqui, gente. Olha que legal. Gente, eu comecei aqui, gente. Me deu até uma coisa. Mas aí, o... Nossa, o que eu estava falando? Assim, a gente ficava muito na sala do Paulinho, que a gente tinha reuniões de produção lá. Newton Traverso, a quem eu sou eternamente grato também. Manoel Carlos, Marcelo, eu, o Pôr de Silva. A gente sempre estava na sala do Paulinho, reunidos, conversando, batendo papo, reuniões de produção. Era tudo na sala do Paulinho. De repente, a gente entra lá na sala e está o Paulinho com uma lista na mão. Ele disse assim, olha que... Eu estou aqui, acabei de receber uma lista dos nossos artistas que vão ser intimados pela Polícia Federal. Olha só que coisa, que coisa terrível. E a lista era de fonte limpíssima. Seguríssima. Porque quem fazia a segurança da Record, na época, era o Fleury. O famigerado Fleury, que na época não era ainda famigerado. Sei. Mas era o Fleury, era o cara ligado à segurança. Enfim, um pavor. Você vivia num estado de medo. Medo. Medo mesmo. Aí eu olhei aquela lista, nós olhamos assim. Aí o Paulinho Machado Escalado falou, olha só, os dois primeiros nomes da lista são Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eu falei, p***. E eu frequentava a casa deles. Quando teve aquele negócio que eles foram vaiados, eu fui das primeiras pessoas a chegar na casa deles. Pra dizer, olha, a gente tá com vocês, essa vaia é falta de total de conhecimento. Mas enfim, quer dizer, a gente tinha uma intimidade de eu ir, de eu me enfiar praticamente na casa deles. Aí eu disse assim, eu tenho que dar um jeito de avisar. Porém, havia um medo de usar o telefone da própria Record, porque a gente sabia que o Fleury fazia a segurança, vai que aquela p*** toda... Grampiada. Grampiada. Não custava nada aquilo ser grampiado. Óbvio. Aí eu pedi licença, eu disse, ah, esqueci o negócio. Saí dali correndo, fui pro primeiro orelhão que eu encontrei. Olha, o medo era tanto que eu não quis usar nenhum orelhão que fosse perto do teatro. Que loucura. É, é uma paranoia, né? Que fosse perto ali da Consolação. Aí fui andando, saí dos arredores, primeiro orelhão que eu achei, peguei e liguei. Falei com o Caetano, não me lembro se foi, acho que foi com o Caetano ou com o Gil que atendeu. Foi um dos dois. O Gil chegou a me agradecer no ar. Também, isso eu fico comovido até hoje, quando eu penso, eu entrevistando o Gil, o Gil lembrar disso. E agradecer no ar. Mas, enfim. Eu falei, olha, acabei de ver uma lista em que tem o nome de vocês encabeçando. Não sei se... Não, a gente já sabe disso, obrigado. E seguiu a vida. Bem depois é que fizeram a crueldade de prendê-los. Tanto que foi preso lá no quartel de Realengo, né? Tanto que quando teve a música Aquele Abraço, eu estava guiando o meu carro. Parei. Eu não sei onde eu estava indo, eu sei que era uma estrada. Acho que eu estava indo para Santos. Eu parei no meio da estrada, quando eu ouvi a música e que ele falou, alô, alô, Realengo, Aquele Abraço. Eu percebi a dimensão que aquela música tinha. Eu parei e fiquei chorando. Eu parei e fiquei uns 15 minutos chorando, ouvindo aquela música pela primeira vez. E cada vez que eu escuto, aquilo me bate com o mesmo impacto. Mas, enfim, são coisas que era preciso fazer. Sabe? Não tenho que me ufanar disso nem nada. Eram coisas que eu achava que eu tinha que fazer. Mas você não tinha medo de, daí, você falou, você ficou um dia inteiro lá na cadeia. Eu tinha medo, eu tinha medo o tempo, eu tinha medo o tempo todo. Eu morava numa vila, na Brigadeira Luiz Antônio, que do outro lado era a Rua Tutóia, e lá funcionava a Operação Bandeirantes. A famigerada Operação Bandeirantes, né? Bom, cada vez que eu ia para casa, eu tinha que passar ali em frente. E você tinha que passar em uma certa velocidade. Porque se fosse rápido demais, eles atiravam. Se fosse devagar demais, eles atiravam também. Meu Deus! É, é. Então, não é paranoia, era medo mesmo. Cada vez que a gente chegava em casa, tinha que passar por esse caminho, passava com medo. Sensação de medo é uma coisa terrível. E o que fizeram com a Marília Pera? Minha amiga amada, de quem eu fui até, cheguei a ser fiador da Marília. Minha amiga, eu tenho que beber mais água. Desculpa, amor. Não, a água tá... Fica seca, boa. Na sua caneca eu te aviso que você tinha... Ele me deu, botou um veneno aqui. Eu já te aviso na sua caneca que você tinha até sopa. É verdade? Você tinha sopa? É mentira, mas diga que é verdade. Tá, vou dizer. Porque eu dizia, não, quando tá muito frio, eu tomo sopa. Eu odeio sopa. Mas que funciona, funciona. Eu não tomo sopa. Uma Marília Pera. Fizeram quando ela tava fazendo o espetáculo do Zé Celso, meu amigo Zé Celso. A Terezinha, com quem eu fui casar, trabalhou, fez vários espetáculos na oficina. Então eu conhecia muito o Zé, frequentava, a gente ia ao cinema. Ele adorava a Dersi Gonçalves, a gente ia ver tudo que era filme e peça da Dersi. Ele me arrastava pra gente ver. Mas, enfim, então, na época, entraram no espetáculo, ela tava fazendo o Roda Viva, e bateram nos atores, o pessoal do CCC entrou e deu porrada nos atores, mesmo. Procura. E armados, gente armada. Aí fez-se uma reunião da classe e disse assim, não, vamos separar umas pessoas pra fazer segurança do teatro. Cada pessoa, vamos escalar a gente pra ficar fazendo a segurança, pelo menos pra avisar quando chega alguém ficar vendo de longe. E eu me lembro que o Plínio Marcos e eu fomos escolhidos pra fazer a segurança do teatro oficina. Cada um pegou um pedaço de pau e ficou numa... Acho que não sei se era a rua, era o lado atrás da oficina. A gente ficou ali que tinha uma visão da porta da oficina, né? Aí, de repente, o Plínio falou pra mim, se a gente ver o pessoal do CCC chegando de arma na mão, a gente com esse pedaço de pau, a gente vai enfrentar? Eu falei, eu vou correr. Ele falou, e eu vou atrás. Vamos ver quem corre antes. Imagina a segurança do teatro oficina com um pedaço de pau. E em todos os teatros era a mesma coisa. As pessoas se protegiam da maneira que era possível. Era uma coisa, sabe? Eu me lembro que teve uma reunião na classe, no Rio de Janeiro, perguntando se valia a pena a classe teatral aderir à luta armada. Que todos os meus amigos, Vianinha, Paulo Pontes, todo esse pessoal, achavam um absurdo que como é que você vai aderir à luta armada sem nada. Eu tenho um Taurus 38 lá em casa. Eu posso entregar, eu não vou usar essa porra de jeito nenhum. Para você ver as maluquices que você pensa... Como é que você... Quando surge uma coisa tão irracional quanto a ditadura. E hoje tem gente falando. Não é possível que tem gente que acredite que a ditadura é a solução. Porque as pessoas falam que só quem fazia coisa errada que era a presa. Gente de bem não acontecia nada. Então eu sou um filho da puta, pô. Você falou que começou... Essa teoria é uma teoria. Jô, quando eu fui no seu programa, primeira vez lá em 2002, eu estava com uma camisa de Portugal. Inclusive todos os portugueses, agora eu vou para Portugal para ir ao show lá, falam, por que você estava com aquela camisa? Eu queria ter uma história maravilhosa, eu só falo, por que sim? Mas, apesar de amar Portugal, eu estou com uma camisa de Portugal aqui e eu queria que você autografasse essa camisa para eu guardar ela para sempre. Nossa, o maior prazer. Pode ser? Claro que pode. Então no próximo bloco ela vai estar autografadinha para mim. Segura aí que a gente já volta. Voltamos! Pô, só até rei, meu amor. Recebendo o João Soares, que vai autografar a minha camisa de Portugal aqui. Pode ir. Vai. Ai, meu Deus. O velho e bom autógrafo. Antigamente, devia dar mais trabalho de ser famoso, né? Porque hoje eu assisti numa selfie e saí correndo. É, é, porque daí já bota no selfie e já vem. Agora o autógrafo pegar um papel. Outro dia eu estava num lugar, a criança veio... Eu vi que foi o pai que falou, pede autógrafo lá pra ele. Aí a criança me deu autógrafo. Eu falei, você vai fazer o quê com isso? Ela falou, não sei. Aí eu falei, você não prefere uma foto? Ela, prefiro, mas minha mãe que pediu. Aí a mãe... Ai, desculpa, é que eu... Eu não sei. Você sabe que eu andava já com um bloco pra ir... Eu ia no... Quando eu ia no shopping, eu já ia com um bloco assinado e escrito parabéns, beijos do gordo, beijos do João e tal. Com o advento do celular e da foto no celular, eu fiquei encalhado com um bolo de autógrafos em casa, porque ninguém queria mais. É, óbvio. Não preferem um autógrafo? Não, fotografia. Pronto. E agora não. Agora já é direto. Fotona na cara. Ajeita aí. É, olha aí. Chupa, Cristiano Ronaldo. Tem aqui Jô Soares, tricolor, assinando pra mim. Essa camisa eu vou emplacar, colocar assim, em cima da minha cama. Isso é tão incrível. Inclusive, esse papo continua, hein? A gente tá terminando o programa de hoje, mas amanhã tem mais Jô Soares aqui no programa do Porchaz. Então, segura aí. Fica, já bota na agenda que amanhã tem mais disso aqui, ó. É difícil escrever em pano. É mesmo, eu tô achando que você tá mandando muito bem, na verdade. O meu sempre sai cortado. Eu pareço uma pessoa analfabesta. É prática. É prática, eu posso imaginar. Fui elogiar, já tenho. Não, não. Ó, assento. Pronto. Oi, Fabinho. Muito, muito obrigado. Tem mais um muito. Muito, muito, muito obrigado. Parabéns e beijos, Jô. Ó, deixa eu mostrar aqui, bonitinho. Olha aqui, ó. Yes. Imortalizada. Só um problema. Ah, só um problema. Vou roubar essa caneta, porque essa caneta é do Fábio Porchaz. Então, agora, pra me despedir, eu quero ganhar um beijo do gordo. Vem cá. Jô Soares, senhoras e senhores. Meu menino. Júbito, a lenda. Valeu, minha gente. Esse foi o programa do Porchaz, mas amanhã tem mais Jô Soares. Bota na agenda aí. Valeu. Vocês estão vendo que não tem mais porquê eu voltar a fazer programa. Olha aqui. Pronto. Parabéns. Obrigado, meu querido. Parabéns.